Vem com a gente, porque pela última vez, Piximans, a telinha pra vocês! Quinto e último jogo entre essas duas equipes, a Red escolhe o lado azul e faz os banimentos Jax, Azir e Poppy e dá o first pick na Rell, Skit. A gente tava discutindo aqui, será que a Rally first pick vai pra cá? Isso aqui que vai ser é a Rell, então, pra Red, que tem esse potencial de flex, que pode aparecer muito durante o jogo. E fazendo aquela análise facial aí, pra ver quem que tá mais tranquilo, quem que tá mais tranquilo, quem que tá caixão, pô. Quinta partida, depois de um jogo ou quatro desses, eu tô sentindo acho que os dois times bem leves. Metaforando aqui, eu senti a Red um pouco mais tranquila, mas não é o metaforando, é, exato. E agora a volta de equipe da PEN com essa Kaiça, a volta da equipe da PEN então com essa atiradora que todo mundo vem observando, como ela tá forte aqui nos playoffs. E se a gente tá vendo Kaiça Zeri, agora chegou a hora do Titã trazer essa Zeri como resposta pra essa Kaiça. Espero eu que ele não caia naquela trap do primeiro jogo. Lembrando, primeiro jogo, ele teve que jogar de Tristan na ADC, porque ficou sem uma pull muito boa pra ele pular. Agora, Kaiça nas mãos do Bivode. Não é um joguinho da Nila, talvez? Pode ser, pode ser. É quinto jogo. Puxa na surpresa. Vai aquela bot lane, vai jogar pra rota inferior. Kaiça e seu Júnior então. Eles podem ter que jogar até com um Renekton aqui na terceira escolha. A área acaba aparecendo mesmo. A gente já tinha discutido bastante de como seria uma prioridade. Apareceu até um pouco mais tarde, mas acho que seu Júnior também é muito forte aqui pro Carioca. Pois é, mas agora o que o Dinkedo vai trazer como resposta pra essa área? Essa área pareceu muito parecido com aquele Azir ali. Com a Campion Safe de mobilidade, que conseguia combater esse push prioridade na rota do meio. Ele vem mostrando agora um Ione. Eu não sei se ele tem esse Ione, mas eu tô hypado. Ai, 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 meu amigo. Se fecharam, olha. Se falou que ele não tinha mais cedo, hein? Talia. É, acho que eu tava certo. É, ele tava certo. Não tem medo, não tem medo. Talia a escolha mais uma vez agora é pras mãos do Dinkedo. É, o time da Red já vem com um, dois, três aqui muito forte no que vem sendo essa série. A Real apareceu muito bem nas mãos do Carioca no jogo passado. O Malcai, que perdeu todas as partidas aqui nessa série, foi retirado. Ninguém tá mais querendo escolhê-lo. Então a gente tem Sejuani já nas mãos do Carioca. E será agora? O que a Red vai fazer em relação a esses banimentos pra não deixar o Weiser nessa zona de conforto? Pô, se trata em uma Sejuani, será que não vai banir esse Renekton, Skit? Acho que sim. Ou pegar, quem sabe? Não sei. Com certeza, né? Vai retirar, vai retirar. Você tira esse Renekton agora pra não deixar a dupla aparecer. Tem o Malcai que acaba sendo banido mesmo. No fim das contas, vão remover o caçador principal que acabou sobrando. Lembra que não tenha conseguido uma vitória no dia de hoje? E agora a Red fica a questão do que eles vão tirar. Porque a Pain ainda pode banir suporte, né? Aqui eu acho que a Pain poderia banir Kisanti, porque eles não vão querer Gweng como já tem do Sejuani e Thalia, na minha opinião. Acho que vai ficar muito dano mágico, mais uma vez. E pode ser que a Red explore isso. Então eu aqui, se eu fosse o John Hay e o Ger agora, eu, sei lá, baniria esse Kisanti e tentaria pegar o Renekton no 4. Porque aí, Renekton dá setup pra Thalia, tem uma sinergia muito boa com a Sejuani. Eu acho que seria um draft muito poderoso aqui já, pro lado do time da Pain. Mas não, eu sou apenas do Takas, eles decidem banir Noct. Tá aí então. Mas eu falei o que eu acho. Não, não, tá certo. Pago pra isso, né, amor? E aqui agora vamos ver o último banimento da equipe da Red. Mais um suporte, será tirar ali esse leque, já que parece que a bot lane aqui da Red já tá definida. Claro que é a flexibilidade. Sim. Mas parece que justamente a equipe da Pain concorda com isso, tanto que tirou dois caçadores. E a equipe da Red agora atirar o Olaf. É, atira esse Olaf aqui agora muito forte, esse campeão. E agora, realmente, vem aparecendo esse Renekton. Mas eu acho que Kisanti é um dos campeões que não tomaria esse dive. Essas plays aqui que o time da Pain poderia propor. Por isso que esse banimento dos cinco, acho que poderia ser muito certeiro com esse tirado desse Kisanti. Você acha que o Sejuani e Renekton, se for no timing correto, ainda não dá? É mais difícil de levar o Kisanti. Ligou o W ali, o mais feito, entendeu? Com certeza, ele vai embora. Mas acho que ainda dá pra aparecer. Vamos ver agora o que que traz o Aegis aqui, trazer esse Jarvan de novo. Ele tá contra o Makais agora, né, pra tentar prender, tentar fazer esse combo, se for pra cima. Mas a Thalia é um alvo aí decente pra ele também. Vamos ver o que que ele tenta aprontar aqui nesse jogo. É, vamos ver aqui agora então esse banimento aqui agora de Olaf. E olha só, a Red vai vir pra esse mesmo tipo de composição que usaram ontem. Jarvan com o Rumble. O Rumble, ele até consegue ganhar do Renekton no comecinho, trazendo incendiário e etc. Mas também perdeu uma vantagem, irmão. O Renekton com o Sejuani tá ali. O FNB não pode aparecer na side nesse jogo. Tem que ficar juntando toda hora, apertando R, junto do Jarvan, junto da Rel. É uma comp muito unidimensional, podemos dizer, do time da Red. Vai gastar o teammate do Java, o teammate da Rel, o teammate do Rumble. E vão tentar partir pro Engage. E last pick do Prod's estão com esse Nautilão de última escolha. É o que sobrou pra ele no fim das contas. É Blitz contra o Terrell, não. Não era a opção pra ele. Vai pro Nautilus mesmo com o Kai'Sa. É uma dupla forte, uma composição aí com aquela bolinha da Mostra. Todo mundo vai juntinho pra iniciar uma luta. Você tem muita força na composição da PEN. Enquanto a Red tem um combo. Um combo-combo alucinante aqui nos Tempos Auros, nosso CBO, pra parecer com, olha, Jarvan e Rumble. Vai fazer um estrago. A Rel e a Zery também. Entra muito bem nisso. Temos potencial de luta dos dois lados aqui. Muita força. E aquilo, como a gente sempre fala, cara, jogo 5 vai além dos limites da razão. Entra aí o psicológico, o coração, a resistência, porque cansa. 5 jogos cansam. A torcida já tá sentindo aqui. A galera, meu amigo, tá vibrando, tá chorando. Tá sentindo tudo isso que os jogadores estão sentindo. E a gente abriu a transmissão hoje falando que a torcida sempre pede. Joguem como nós torcemos. E isso está sendo entregue pelos dois lados do dia de hoje. É, o dia de hoje foi especial de mais 5 joguinhos entre essas duas equipes que estão entregando. Muita gameplay, muito conteúdo. Emoção pra todo mundo que vem acompanhando o CBLOL. E esse quinto jogo promete muito. Acho que uma coisa que ficou muito boa pra Red aqui nessa partida é que eles têm uma composição de muito daninhada contra um time que quer agrupar e ir pra cima. Então você tem como parar esse agrupamento, essa entrada adversária, com a Rel, com o Jarvan, e virar muito daninhada em cima deles também. Então se a FEM não começa essa explosão com uma bate na vantagem, começando com o bot correto, eles podem tomar uma virada que acaba a luta muito rápido também. E eu gostei que no quinto jogo as duas composições pra mim são bem simples, fácil execução. A gente tem de um lado o Renekton, Thalia, Nautilus, todo mundo dá setup. Do outro lado o Jarvan Rumble, composição aí que joga junto desde que o LOL é LOL, irmão. Desde 2013 os campeões já jogavam juntos e era um combo muito forte. O Envy conseguiu ganhar essa matchup do Dinkedo quando aconteceu ali no terceiro jogo. Tirou flash, o Dinkedo tem que tomar cuidado porque o Brunão tá afim de gameplay. É isso meus amigos, chegou a hora, é o último jogo do dia, é o último jogo do ano na Arena CBLOL. Então vem junto com a gente, faz barulho porque tá valendo! E agora quem veio procurar um level 1 um pouco mais ofensivo é justamente o time da Penha. A Red todas as partidas buscava, tentava fazer o avanço. E aqui agora os dois vão dançando, dando risadinha na frente um do outro. Mas daqui a pouquinho chegou os meninos na lane e é só porrada. Não tem mais papo não. Mas assim, aqui vale lembrar aquele jogo que o Envy conseguiu ganhar do Dinkedo. Ele saiu com um abate também nível 1, saiu na vantagem. Conseguiram tirar feitiço do Dinkedo também relativamente cedo. Então com o jogo mais calmo, quero muito ver como vai ser o matchup. E nada de calmo não, né? Ó bem! Vai ser pra colocar a Sentinela, né? Eles deixam outra já agora na passagem dos Aquaminas. Mas eles pareciam que iam fazer um movimento de Invade por aqui pra uma batalha. Foi só pra deixar a visão realmente. Vai começar pela parte inferior antes. Do Jarvan você precisa saber a rota inicial. Porque de todos os caçadores que a gente tem, acho que é talvez o único que tem aquele gankzinho nível 2. Que é aquele teasezinho. Que se você não estiver esperando e tomar, pode mudar esse jogo. É o campeão que tá muito online já no nível 2. Ele pode fazer pathings muito esquisitos, pode combar pelo dragão, tentar invadir um campo. Pode gankar nível 2, tanto meio quanto bot. Então realmente o Jarvan, o campeão, vai ficar muito atento nesse comecinho de jogo, Dudu. Ressaltar que essa composição que a Red tá usando nesse jogo foi praticamente a mesma composição que eles usaram no jogo 3 de ontem contra a NTZ. A única diferença é que o Titano tava de zero e sim de Kai'Sa. Mas eles executaram contra a Thalia, contra campeões mais imóveis, no caso era o Draven. Mostrando que eles já tem uma 3G, já conseguiram usar essa composição no dia de ontem. Vamos ver se vai ter o mesmo sucesso que tiveram nas partidas de ontem. Porque aqui, um momento é outro, a situação é outra. ProDelta já recebe bastante dano por ali, nenhum feitiço foi gasto. Mas a Red já procurou o engage logo muito cedo. O time da Red vem buscando mais ofensivas agora no top, com esse Rumble. Castigando o Renekton do Weiser no comecinho. E também a Botlane pegando esse punch, controlando um pouco mais. E contra a rota do meio, o jogo começa bem diferente pro Jinkedo. Já consegue oprimir um pouco mais a área do Envy. Ele tira essa poção e os dois caçadores limpando a sua selva com tranquilidade no começo de partida. E aqui no topo, você recomendou do FNB, principalmente, vir com incendiário. Ele opta pela opção, pensando mais no late game, pensando no jogo com teleporte. Então não tem, talvez, toda aquela pressão no Renekton. Mas ainda é pra ser uma rota boa pro Rumble. Ainda é pra pressionar. A draft de kill, a ameaça de você pegar essa kill, é bem, bem reduzida. Sem incendiário aqui nas mãos do FNB. Os dois caçadores fizeram o PF pra cima, mas o Kyloch terminou vermelho e foi lá pra baixo. Enquanto o Aegis vem vindo aqui pra dar um cover. Quem sabe, até mesmo esperando o Kaká pra esse gank. Ele já passou pra segunda burst. Pode tentar o ataque do dragão a qualquer momento. Fatiar e picar, já foi gasto. O Aiser ainda não tem movimento por ali agora. Mais intenso, o Aegis vai esperando. Vamos ver se o time da PIN vai desconfiar. O Aegis não apareceu ainda. O FNB tá jogando de forma muito ofensiva. Aqui nesse momento, o Carioca termina o golem. O Aegis bate em retirada agora pra não ficar roubando tanta experiência assim do seu Rumble. Vou perder bastante tempo, ele ainda tem aronguejo pra fazer. Tinha dois campos da selva na parte superior, mas agora é o Carioca que volta, hein? Ele aproveitou a saída no timing por ali e o Carioca já vem descendo. O aronguejo já foi feito e viu. Viu, mas o Aegis tava subindo também. Acho que o Carioca nem podia iniciar o lance. Não sei se eles teriam dano pra realmente explodir esse Rumble. E poderia ser um desastre pra eles. As herdeiras ali, ó, fazendo a sua reza própria pra ir pra Recife. É isso. Agora, amigo, é apelar pra todas as forças. Pode fazer o que você quiser aí, porque tá valendo tudo pra ir pra Recife. Começou o dia, chefão, com um protesto, termina com uma reza. O torcedor não sabe o que sentir nesse confronto no Melhor de 5. E nesse top, continua a troca favorável pra FNB. Tá abusando bastante desse L-game opressor que o Rumble tem em cima do Renekton. Complicado, complicado esse início aqui pro Renekton. Mesmo assim, ele tá conseguindo dar uma boa farmada. Deve voltar já já pra Lainey com esse teleportar. Mas FNB faz o que a proposta do campeão realmente que ele trouxe é pra ser executada. Pressão de binderem, senhores, Renekton. E é o que ele quer fazer. Encaixa aqui o encanto do Dinkane, mas o Emi já tinha recebido tanto dano que não tinha pra fazer nada. É, o Emi ainda tem que utilizar esse teleporte pra voltar pra rota. Ele já deve ter o capítulo perdido ali em mãos. Então vai conseguir comandar um pouco mais, controlar um pouco mais esse push e tudo mais que a Ary pode oferecer. Justamente isso, foi pra base, pega o capítulo perdido e vai voltar com o teleporte mais rápido possível pra rota. Enquanto a gente vê aqui o Wiser agora com um pouquinho de defesa mágica, vamos ver se melhora a rota pra ele, né? Porque ele tá tentando ir pra cima na troca do Cospichamas ali no finalzinho, mas é muito dano. O Rumble machuca demais, ainda mais agora que a passiva dele é bufada. Então até se ele virar pro tapa em cima de você, fica difícil. Primeiro dragão do jogo, Hextech, já tá aqui embaixo então. Vamos ver se as equipes vão se preocupar com ele muito cedo no jogo, se eles vão esperar um pouquinho mais. Os caçadores estão se direcionando pra essa parte inferior aqui do mapa, enquanto que tá saindo da base agora o Carioca, o Aegis já tá no mapa. É, aqui sempre lembrando que a Red pode fazer uma troca. Se eles quiserem fazer uma jogada lá embaixo, o FNB com segurança fica nesse top. Pode lutar mundo de Minos, então o jogo todo o FNB tem que tá consciente que ele pode ficar de weak side e mesmo assim responder a jogada do time da PEN e não deixar eles criarem essa oportunidade. O dragão aqui agora, o Aegis vem se aproximando dele, o push no bot já vem sendo por parte da Red e também no mid, o Envy já pegou a prioridade. Vem descendo agora o Carioca pra tentar tirar a visão. Agora ele viu o Aegis, o Prodelta também já sobe. Pode tentar ali um dash, mas o ataque do dragão... O dragão cancelou. Opa! O dragão cancela o ataque do dragão, o Aegis é obrigado a gastar o flash. E lá no meio, o Eiser puxou top, desceu e veio garantir essa pressão, essa presença a mais no objetivo. O FNB ainda tá muito longe, a Red não tem flash no Java, não vai dar pra roubar, o dragão é da PEN. Incrível agora, uma movimentação boa, a equipe da PEN aproveita agora da animação, a interação do dragão que quebrou as pernas da Aegis pra conseguir o primeiro dragão do jogo. O dragão o Hextech rapidinho na partida e de novo o Jinkedo colocando a quantidade de dano exorbitante no Envy. É, toma bastante dano aqui agora o Jinkedo que não se deixou a balagem, jogou essa matchup antes. Agora o Titã perde flash pro Delta, utiliza o dele, o Titã tem que bater em retirada. Tudo isso no top, o FNB vem garantindo uma barricada, puxa o mundo de Minions, mas há um custo de um dragão já pro time da PEN. Um bom início pra eles, de conseguir se impor um pouco mais, tá aí a matchup do meio, mudou bastante agora pra esse jogo. Ainda tá um pouquinho na frente de farm o Envy, mas nada que realmente impacta no jogo. Acho que a PEN faz um jogo mais sólido, faz um jogo mais tranquilo, a Red ainda tá esperando um pouco da sua composição. Então, estar apta a lutar, que você aqui depende nesse ponto do jogo, muito dos ultimates da FNB e do Envy. E acho que pra isso, pra poder utilizar melhor, vamos esperar esses primeiros itens também. E o Titã agora sem flash tem que se preocupar bastante. A Zery não é o campeão mais móvel do mundo se não tiver uma paredinha do lado pra pular. Então, tem que ficar ali agora muito atento, porque a chegada do Carioca pode ser muito forte. A Sejuani já tá com o ultimate, então aí, amigo, a cobertura que ela vai conseguir com o dash ult é muito longa e pode ser fatal. E esse primeiro Aralto é muito impactante, porque as duas composições sintam que querem lutar nesse momento. O Jarvan, o Rumble, o Ari, campeões que tem o nível 6 forte também do outro lado. Pô, Renekton e o Sejuani, tudo que você quer é uma luta cedo nesse jogo. Quem quer lutar mais? Quem vai querer, exato, essa é a dúvida. Quem vai ter essa proatividade, buscar essa primeira luta, quem acha que tá no melhor pico de poder aqui pra vir comprar. E quem sabe garantir uma boa vantagem no jogo. E Voz já puxa muito dano em cima do Titã, o Titã tendo marotar profundamente. E agora, meu amigo, o Titã com muito menos vida, o ladraço! É a first blood, o Bivó solando o Titã! O Titã foi solado no outro lado da matchup. O primeiro jogo, o Bivó estava ali de zero e contra essa Kaiça e conseguiu o abate. Não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo, mas enfim. Conseguiu esse abate estando de zero e agora o Bivó consegue esse abate. E falando sobre o Herald, quem vai garantir esse Herald na partida é o time da Pain. Naquele jogo o Bivó solou e perdeu, né? Então aqui acho que o Titã tá tranquilo ainda, mas é Envy. Envy já gastou as cargas do Ultimate. Tentou o Prodelta, bom passinho pro lado. Tá aqui no Dragão, a FNB chegou. O Prodelta vai ser eliminado. Tem o Frost ainda na jogada, a Carioca, mas aí o território inimigo ele só fez ganhar tempo porque o abate chega e abre o Titã. Ele foi solado lá embaixo e aqui ganhou de presente. Era pra ter abandonado, deixava o Prodelta ali, ia embora. Foram cercados, né? Porque o FNB desceu primeiro, o Aizen ficou no topo levando barricada. Eles ainda conseguem levar pelo menos descontar com essas barricadas no topo. A Pain sentiu aqui um pouco, né? Tentaram um pouco a mais esse avanço, já tava tranquilo. E a Red não se deixa abalar. O Envy começa uma troca, começa uma luta. A Pain continuou tentando o Prodelta sem flash. Deu a cara, o Carioca ainda paga junto do seu suporte com essa kill. Perde o seu flash, o Aralto tá nas mãos deles. Mas a Red agora, inclusive, passa no ouro. Dá uma tranquilizada nesse jogo pra Red. Não existe tempo pras hostidas comemorarem aqui. O jogo é lá e cá. A First Blood, beleza. Então a conta, mais uma vez, chega porque tem abate do outro lado. E aqui, de novo, rever esse 1x1. E todo aquele dano na abertura que conseguiu levar o Titã. Não tinha mais como sair porque, justamente, ele perdeu o flash na última jogada. Não, foi uma vantagem muito boa. E tá aí o lance do meio, né? O Prodelta acertou um início muito bom, uma âncora muito boa. Mas faltou o follow-up. Demorou de que ele não tava no range. E aqui o Carioca, pô, tinha que ter abandonado. Eles não iam virar esse lance com o FNB descendo e o Frost já posicionado. Talvez não soubesse do Frost e desse que vai lidar com o FNB. Mas como o resto do time não tava chegando perto, o melhor era ter só sacrificado o Nautilus mesmo. É, ali no bot eu senti que o Titã deu um pouco a cara de mais gastando esse ele. Já não tinha o flash na luta anterior. Perdeu, foi trocado pelo flash do Prodelta. Ficou dando a cara de mais. A Kaise acertou o seu dano. Chuva de lâminas. Tem muito potencial de conquistar esse abate no 1x1. A Kaise garante esse abate na 0x1, mas o Titã é um jogador experiente. Subiu, pegou uma kill e tá tranquilo no jogo agora. Não tá mais atrás do B-Boy, inclusive na frente no farm. Ai, meus amigos, segura esse coração aí, porque esse jogo 5 promete demais. Não teremos unilateralidade aqui. As duas equipes estão buscando, estão conquistando, fazendo o seu. Até agora a Pain conseguiu o Arauto e o Dragão. Não usou o Arauto ainda, que conquistou pouco tempo atrás. E o segundo daqui a 23 segundinhos é justamente o Infernal, que vai pedir por uma batalha na frente do Covil. E os dois atiradores completamente iguais em Spike. Foram pra base juntos, fecharam a sua estática. Na rota do meio, o Envy já tem o seu classe Eterno. Então, tem que tomar muito cuidado, o Jinkedo. Nesse jogo, ele não veio com um passo de mercúrio. Se tomar esse avanço da área, fica preso por muito tempo a Thalia dele. O Jinkedo já vem subindo com a Thalia. E ele quer fazer a parede. Já cai o equalizador. Não vai conseguir separar o FNB, mas ele pode conseguir o abate. Está garantido, né, Frutinkas? Deixaram o Dragão por isso, então. Foram pra jogada e vão levar aqui também a torre, pelo visto. Gostei dessa jogada. Agora vamos colocar esse Arauto, garantir recurso, nas mãos aqui do Jinkedo e do Carioca, dividindo esse ouro. E é o que a gente falou desde o começo. A side lane é muito perigosa pra FNB. Aqui começou a parte drástica pra ele. Jogar essa side contra Renekton, Seijuani, Thalia. O FNB tem que ter muita noção de onde está todo mundo no time adversário. Porque vai ser focado no jogo inteirinho como foi agora. É, o Jinkedo pra jogar uma parede ali, aparecer atrás dele, fechando o caminho, fica realmente cada vez mais complicado essa side lane. E acho que é muito disso que a FN quer. Por isso foca ele no topo, abandona o Dragão, leva a torre. Uma rota mais longa pro Renekton fica mais fácil. A gente viu nessa troca mesmo. Se não tivesse a torre, o Weiser tinha levado sozinho a FNB. É, meu amigo, mas é aquilo, né. Essa torre acabou sendo ali uma salvaguarda por pouco tempo. Porque a Thalia chegou e mesmo embaixo da torre, o FNB não estava seguro. Veio o abate, conseguiu então ser o segundo do jogo. A equipe da Pain, mas a Red compensa com o Dragão Infernal. E chega então o Dragão de Alma, que é montanha. E toma ele agora em gauge. O FNB pode ser abatido. Jinkedo mais uma vez. Será que vai dar tempo? Não vai dar não. O teleporte vai chegar atrasado, já tem eliminação. Mas eles chegam pra contestar. Não deu pra salvar o companheiro, mas deu pra vingar. Deu pra ver claramente que o time da Pain vai ficar forçando o jogo todo. O B-Boy agora vai ser pego, mas o titã deu o teste. O amigo na frente do Prodelta. Flechou. Soldou pro Frost. Meteu o pé. Ele vai embora. Que confusão. É teste pra frente, teste pra trás. O Kalex tá lá. Ele ensinou isso, pô. Que confusão, meu amigo. A galera entra e fala, meu Deus, tem mais gente. E volta, entra um outro e volta de novo. Tá completamente caótico. Cara, é um quinto jogo, chefe. É. O quinto jogo é mais delicado. Todo mundo é muito tomado ali pela exaustão, pelo cansaço, emoção. Então, é um pouco comum aí no quinto jogo a gente ver um pouco mais de erro dos dois lados. E você também não pode querer fazer muito. Fazer demais sozinho. Titã, por exemplo, nesse lance, falou, a B-Boy tá sozinha, mas pô, difícil imaginar que tá sozinha. E a Kaisa ali tinha até uma noção do Nautilus que tava por perto. Ele vai pra cima, gasta o ultimate e no fim, o que que ele saiu? O Flash perdido. Não, só ele e o Frost. Então, são dois recursos importantes que eles podem não ter pro próximo. O grande objetivo. Pois é, vai demorar. E a gente já viu o que aconteceu quando o Titã perdeu o Flash da última vez. Ele foi eliminado e ele deu o B-Boy. Então, tem que tomar bastante cuidado. Essa equipe da Red, como eu já falei antes, é uma equipe que você não pode duvidar de maneira nenhuma, nunca. Eles têm muito potencial. Eles têm uma gameplay avançadíssima. Há conhecimento e são osso duro de ruer. Mas a equipe da PEN também tem essas qualidades. E aqui agora vai ser um detalhe. Não tem como não ser. Depois de tanto tempo, depois de tanto jogo, depois de tanto cansaço, tem coisas que você vai deixar passar. E esse detalhe pode definir tudo. É, e a Red precisa o quanto antes que esse jogo vire um 5 contra 5 pra usar um pouco mais essa composição de Jarvan, Rumble, Conrel. Porque a PEN agora vem respondendo sides. O Renekton daqui a pouco vai estar tranquilo, independente se seja contra a Ary ou contra o Rumble. Vai ter tranquilidade. O Jinkedo tem essa mobilidade da Thalia, mobilidade também da caixa do Bivoi, que pode estar nessas sides. Então a Red precisa buscar lutas. E esse Aralto é onde vai estar a primeira grande luta do jogo. E sem o Flash, né, da rota inferior. E sem o Flash do Aegis também. Muito recurso que eles acabaram perdendo, embora o Aizer não tenha o dele. Então o Renekton não vai poder fazer o Flash e a stun em alguém. Só que, pelo visto, teremos luta. Olha o Aizer. O Jinkedo tá lá em cima pra fechar a parede. Ele tá num ângulo diferente do seu time. Pois é, ele tá tentando achar o ângulo certo. Por enquanto, não tem iniciação. Mas deve estourar uma batalha a qualquer momento por aqui. Lá veio agora a entrada. Jinkedo atrasado. Mesmo assim, tem muito dano em cima do Frost. Ele quebra o Cronombo do Brincador de eliminação. Mas ele deve ser o primeiro eliminado. Exatamente o que acontece. Titor! Vai na sequência. O Aizer tenta levar o Bivoi. Mas não vai dar pra ele. É do Cronômetro pra base. Três. A batiz luta perfeita na PEN. Uma execução de teamfight muito boa por parte da PEN. Era tudo o que a rede precisava. E essa luta, Matilha, custou muito caro. Daqui pra frente, a PEN vai pegar mais ouro. Vai pegar mais recurso. Vai garantir essa torre. O jogo ficou muito difícil. A rede, perder essas lutas em grupo 5v5, não tem volta. E assim, o Bivoi tá crescendo muito. Tá pegando esses abates. Tá puxando a resposta. Ele que tirou o Envy. Ele tancou a entrada da área sozinho pela lateral, comprando muito espaço pra não ter esse dano de finalização. O Rumble também tá indo pra braço demoníaco de primeiro item. No fato que ele também rushou a bota, então o dano não tá tão alto. Acerta uma boa iniciação o Frost. Vem um ultimate legal do FNB, mas não derrete a galera. Tali ia ficar livre pela lateral, consegue emplacar seu dano e o Titã é puxado e o W do Bivoi pega logo depois que dá a eliminação em cima dele ali. O Jinkedo daí que mais um hitzinho consegue e aqui o Bivoi, cara, deu um olé no Envy. Nossa, e aqui realmente o Jinkedo jogou demais, cara. Ele veio pela lateral, fechou o recuo da Red e encaixou o make-up em cima do Titã. FNB, a torcida da PEN Gaming depois dessa jogada tá cantando demais aqui embaixo. É isso, a torcida tá sendo o maior espetáculo dessa série até agora. Tanto da Red quanto da PEN, dando a vida, dando sangue, emoção máxima por aqui. Dá pra sentir literalmente porque eles pulam e vibram aqui. É, desde o primeiro jogo a torcida tá maluca, cara. Toto gritando pra caramba, empurrando aí e agora a Red vem tentar uma playa de resposta necessária. Mas o Renekton tem flash, tem ultimate e a Sejuani tá pertinho junto da Kaisa. É arriscado da Red puxar isso daqui. Aralto, vai ter TP agora, pode ter uma confusão generalizada e pode custar caro. O Titã não tem feitiço, ele foi pego, é daí pra base de dançada. A execução da PEN é muito simples, pegou um alvo, W da Thalia atrás, causa muito dano. A Red precisa dessa Teamfight estourando 5v5, mas a Red tá numa situação difícil agora. A gente, a PEN tá pegando muito gold. A Ed despego no meio do caminho, mas o Envita ali na cobertura também. Tem uma boa sentinela lateral por ali. A equipe da PEN começa a abrir uma grande vantagem, quase 4 mil de ouro. Eles vão conseguindo espalhar o seu jogo pelo mapa. Tem dragão da montanha vivo e com o Titã morto nascendo agora. Eles já vão partir direto pra esse dragão e deve ser o segundo da equipe da PEN. A Red nem vai lá. E interessante que o Bivoy tem pra Echo de Luden de segundo item. Tá indo pra uma build bem focada no Poke. O Echo por si só não dá o AP pro W, mas com o nível que ele já tá no 11 já vai ser o suficiente. Ainda pode ser que ele utilize isso daí pra ir pra Nashors primeiro e só pegar o capítulo. Pode ser. Vamos ver. Porque Nashors é o que dá um send de AP pra ele, né? Mas vamos ver que realmente o Nashors é o normal e o capítulo pode ser só pela mana. Mas ele tem um Echo completo se ele quiser. Tem, tem. Só finalizar. O Echo é só comprar aí. Já tem todos os itens que antecedem aí esse Echo de Luden. O time da PEN garante o segundo dragão da partida. E a Red agora, acho que sentiu um pouco aqui, Chapão, que saíram atrás. Teleporte do Envy pode ser e o comeback do time da Red. Vamos ver se eles vão conseguir por aqui. É a tentativa, vamos acompanhar. O Envy não consegue a finalização, o ProDelta vai ser eliminado, ele sabe disso. O Titã tentou buscar o Bivói. Buscado, neutralizado, a Red voltou. O Frost não precisava ter pego esse abate aqui no ProDelta, mas começa aqui um bom comeback do time da Red. Encontraram avançado o Bivói, não tinha flash, sofreu esse avanço. Cai também o Nautilus e levam a T1 da roda inferior. O Gold, que estava começando a ficar bom para o time da PEN, a Red retoma um pouquinho esse controle. Foi uma boa decisão aqui do ProDelta até, de tancar, de se sacrificar, mas no fim o Titã foi mais inteligente e opa. Ai, perdeu o TP e vai perder a vida. O FNB foi inocente demais e a PEN cobra. Ai, não podia. Ai, não podia essa picada a mais. Vai ficar para o lance, vai perder tudo, né? Teleporte, cronômetro, pô, absolutamente tudo. É aquilo que eu falei, quinto jogo, cansaço e tudo mais, toma conta dos jogadores. E aqui a gente viu que o FNB perdeu o teleporte, morre e ele é o grande foco do time da PEN a partida toda. A condição do time da PEN é em pegar esses alvos. Com o Baisa, Sejuani, Thalia, Renekto, o FNB já está 0-3 no jogo. Pô, um Rumble mais fraco, chefe, fica uma luta muito mais simples para a PEN. Porque você não tem que ter uma cuidado com aquele equalizador que se bater no teu pé, acabou. Você tem que vazar da teamfight, você perde sua vida. Está com o abraço demoníaco, está bem até, não está completamente fora do jogo, mas não conseguiu talvez chegar no ponto que ele queria nesse momento da partida. O Jinkedo está gigantesco, 4-0, bem farmado no jogo. Já está ali quase trazendo já uma Void Staff, inclusive para neutralizar essa resistência mágica que o Aedes vem entemizando. Ele pode fazer banche esse jogo, vai funcionar muito bem. Contra a Ary, contra o Rumble, contra o dano mágico inteiro que tem ainda o time da Red. Dois dragões a um para o time da Red. A PEN vai novamente buscar isso e a Red tem que encontrar alguém separado, assim como fez na rota inferior. Se naquela última jogada a Red tinha retornado, a PEN deu um jeito de segurar um pouco esse retorno com aquele abate em cima da FNB. Principalmente com o tempo de jogo que eles ganharam. A PEN aqui já está com um gostinho de carne de sol na mão. Está ali, ó. Acalmou. Opa! Até o primeiro bar, eu não consigo afirmar isso não. O primeiro bar vai ser muito delicado. Por isso é que é o gostinho, não está no prato ainda. Então calma lá. Mas a Red ainda tem, exatamente. Cabe a eles aqui criar essa oportunidade de poder voltar na partida. Aí, aí, aí. A equipe da PEN já vai preparando o terreno. Muito, muita visão. Muita visão recuada. Sentinela de controle em tudo que é lugar. Evitando a entrada. O Frost agora recebe o ultimate do Carioca, mas ele conseguiu pular primeiro. Então perde o ultimate forte a equipe da PEN, por isso eles já saem do Corvir do Barão. É, e o Henry já vai tomando bastante pouco aqui da Kaisa do Bivói. Acertou um W, tomou outro. Agora vem o terceiro que não vai pegar o seu adversário. Enquanto isso, Wiser vem puxando o top e a Red junta todo mundo para tirar essa visão do time da PEN do Barão. É muita sentinela, cara. É muita visão colocada pela equipe da PEN. E é tudo de controle. Então demora mais um pouco ainda para atirar. E ainda consegue preservar. A equipe da PEN, com a pressão que eles estão colocando, evitam que a Red vá para cima das suas sentinelas todas. Uma coisa que a Red pode se apoiar ainda é que o Titã está bem farmado, está com dois abates e é um cara muito experiente que consegue dar esse comebacks no jogo. A gente sabe o potencial que o Titã tem com essa ZERI. A PEN agora começa o Barão. Esse objetivo é o que decreta muito o ritmo desse jogo. Já sai do Corvir. Já sai do Corvir. A Red estava ali do ladinho esperando. A PEN sentiu, ligou ali o seu sexto sentido e falou, hum, acho que não vale a pena não. A PEN tem que avançar um pouco com sua visão. Eles também estão tentando contestar sem visão em ninguém. Só no ProDelta, ela precisa de um pouco mais avançar, botar uma sentinela dentro da selva adversário. Tudo bem que a Red está limpando constantemente, mas ela tem que continuar nessa briga se você quer fazer um Barão assim na cara do adversário. Eu acho que a PEN já deveria ter colocado esse Renekton no bot faz tempo. Para pressionar lá no T2, né? Não tem teleporte. Então a área que deveria estar ali. E aí você pegando esse Rumble numa side lane aqui, pode ser... Seria mais fácil, já que a PEN estaria controlando esse top side. Não sei se a PEN teve uma boa leitura em deixar esse Renekton tanto que tem parado no top. Agora ele está indo lá para baixo. Mas inclusive, o T2 do Rumble já está quase voltando. Então daqui a pouco as coisas começam a ficar normais. Mas você não acha que é um pouco de nervosismo também de estar no quinto jogo? É, no quinto jogo, irmão. De você falar assim... É duro. Exato, mas é verdade. Como é que começa uma teamfight, o Weiss demora para chegar no T2, não tem a resposta e perde por causa disso. Perde o quinto jogo. Quinto jogo é loucura, cara. Não tem essa, não. Você vai esquecendo racionalidade. Você vai indo ali no automático, na experiência. É difícil demais você manter todas as suas causas em dia. No caso da equipe da PEN, tem ainda um problema, né? Que tem a comunicação cruzada. Porque é coreano, bom para o brasileiro, falando inglês. A equipe da HED está todo mundo em PT-BR por ali. Então, amigo, as coisas vão... Cada pontinho vai contando. É, o Vivoé agora vem aqui, tirou essa sentinela. Vai acertando esse poke da Kaisa. Acertou no Titã. Erra esse agora no Aegis. E a HED pode querer buscar esse barão, porque a PEN está indo em direção àquele dragão. Mas a execução aqui é delicada. O Envy ainda está lá embaixo. Eles vão começar o objetivo. Gente. Perigoso. Perigoso. Perigosíssimo. Eles têm aí puxando. Então, a equipe da PEN vai abandonar. Nossa, o que é isso? Tiraram o TP do Wiser. Você tem uma Pink dentro do Pit ali. Você tem uma Thalia, PEN. O Shalking. O Jogo 5. Jogo 5. Jogo 5. Pô, mas mesmo assim, aqui eles perderam um recurso valioso. Mas o Dinkia não vai conseguir levar essa torre. Não vai levar. Não vai levar a torre. Então, a HED começa a pressionar um pouquinho as rotações da PEN. Esqueça a razão. Esqueça a lógica. Esqueça tudo. Aqui é coração, amigo. É coração na ponta dos dedos e tentativa de fazer essas jogadas. E, de novo, a HED já corre para o barão a mesma vez. Mas sai do covil. A gente está apanhando bastante. Não pode ficar arriscando. É, isso daí. A HED está tentando ainda trazer isso daqui. Conseguiram tirar um bom recurso, né? Que foi o teleporte do Wiser. O AIMB está nível 15. Ele está conseguindo farmar muito. Ficar muito forte. É um jogador muito clutch. Esse gol de nessa torre não vai aquele gol de local para o AIMB. Porque ele não permaneceu nessa rota, obviamente. Pelo perigo que teria nesse momento. E agora o time da PEN volta para controlar a mid. O Dinkia vai pegar o bote. O dragão está de pé faz tempo. Mas todo mundo de olho no barão. Cara, eu estou muito nervoso. Imagina os jogadores no detalhe. Qualquer coisa pode acontecer. Carioca. Saiu no limite. A equipe da HED estava já salivando para cima dessa Sejuani. Acabou não conseguindo pegar. E eles podem ir para o barão, hein? Por enquanto, muita movimentação por lá. Vários pings. Está todo mundo no covilho. Iniciaram. E o Bivoy tem que acertar esse foco. Acabou errando o seu W. DP, eles devem sair aqui, hein? É só para abertar. Eles gastaram os dois. Eles tiraram o TP do AIS e tiraram o DP do Dinkia. Então, isso já serviu muito para eles. Só que eles abrem a rota do meio aqui para o time da PEN continuar esse push. Essa T2 está quase caindo. O Envy vai passar por aqui. É uma região delicada para ele continuar puxando. O AIS quebrou o pistouro. Foi para frente. O Dinkia do leva a T2. Aí, T2 do chão. Falou da equipe da PEN Game. Já coloca ali também um campo minado no meio do caminho para a equipe da HED evitar de fazer essa perseguição. E a equipe da PEN parte agora para o dragão. O ouro vai aumentando, tá? Não tem grandes movimentações, não tem grandes abates, mas a PEN está com uma boa vantagem no momento e ainda vai entrar em ponto de alma da montanha. Mas está difícil. O jogo está claramente difícil de conseguir uma vantagem clara. Os dois times estão muito truncados, muito travados. O poke do Bivoy também não está encaixando tanto. Daqui a poke vai ficar sem mana, o que é perigoso também para um cenário de luta. Começaram o Barão. O Bivoy está ficando com pouca mana. A HED começa o Barão. 8 mil de vidro. O Dinkia do já chegou com a ult. Começaram o Barão, jogadores da equipe da HED. HED em iniciação para cima do Frost. Vai tentar devolver ainda o dano por aqui para a HED. O HED quase morto dentro do covil. Vai ter que sair dali. Vem o teammate agora do Kakar. Não é o melhor possível. O Frost consegue segurar. Absorre voltando. O AISER! Acaba sendo eliminado. É caçador por uplaner. O cara continua buscando agora o Titã. E o AIS para buscar o Abate. Acabando conseguindo. O Dinkia do level 2. E o Titã deve cair. Faltou o hit. O permafroxa acaba não dando. A vantagem é toda na equipe. O Dinkia do quer continuar. E vai tentar sair. O Evidão pelo fecho lateral consegue sair do combo. O Barão não foi executado. Mas a PEN levou um monte de abatíssima da HED. E a PEN levou a HED. Então eles podem sim começar esse Barão. O Bivoy matou o jogador e pegou o Blue. Vai recuperar a semana completa. E pode ser Barão para o time da PEN. Que já tem o seu ponto de alma. O Titã vai tentar voltar. Mas o Frost também teve que voltar à base. Não dá. Não dá o que fazer. A equipe da HED está toda distante. Foi ponto de alma. E foi Barão. A PEN está com a mão no jogo. Mais uma partidaça do Dinkia do Carioca. Esses dois chamaram a responsabilidade. São os líderes dessa equipe. E estão entregando a gameplay nesse quinto e decisivo jogo. Cara, e foi muito close. Que não foi um desastre completo para a HED, tá? Porque aqui o Titã ficou um hit de ser eliminado. Talvez a falta de mana do Bivoy também realmente pesou nesse finalzinho. Quero até dar uma olhada de novo. Mas olha, o Rewiser comprou bastante tempo. Conseguem esse abate que o Dinkia do vai pescar. E aqui o Bivoy, se ele consegue perseguir até o final, ele tinha levado mais dois. Gastou até seu flash para ver se era possível. E o Titã levou até a bandeira branca. Falou, chega, para e solta. Tá difícil, cara. Agora a PEN assume uma posição de comando nesse jogo. Que vai ser difícil demais de contestar. A equipe da HED tem bastante recurso atrás. Só porque eu falei! O Bait ajuda a quebrar um pouco o ritmo da PEN. É, o time da PEN aqui tem esses spikes à frente. Mas o Jacaré do Wiser ainda não é Deus aqui. Toma bastante dano. Pega um abate importante, joga agora para o time da HED. Para parar esse avanço, esse power play do barão. Esse barão podia inclusive custar o jogo com esse abaixo do Wiser. Acho que a HED respira um pouco mais e permanece viva no jogo. Dá uma truncada na partida. Talvez eles ainda percam essa T2, né? Que tá chegando a onda de menos. Mas olha, eles vão tentar punir no meio. Tá ali o Titã levando. Conseguindo empurrar uma onda também. No topo tem o Envy também empurrando por lá. Então consegue, pelo menos com isso, a HED ganhar, trocar recurso. E vai ter recompensa ainda, né? Então o Titã vai levar na recompensa essa T2. E agora entra todo o resto da equipe da PEN na base. Eles vão levar a T3. Não dá pra combater. Eles não conseguem porque o Envy tá fora da base também. Eles levam o Inibidor. Mesmo com a menos, o barão serve pra invadir a base inimiga. Mas o time da HED foi rápido. Puxou essas side lanes. Não deixou a possibilidade da PEN continuar empurrando. Tentando utilizar mais desse barão. Duas rotas puxadas. Levam a T2. Gol de pro Titã. Ele é o cara pra HED se apoiar. É o grande jogador que tá pegando recurso e tá ficando forte. E o Envy finalizou o Rabadão também pegando uma rota com solo ali. Então ele conseguiu o Worm muito importante. Muito chave pra uma possível próxima luta. Nessa vantagem, nesse item que ele acabou de tirar. Ele encontra um bivó. Ele explode essa caixa. Então é uma oportunidade da HED tirar item chave. Mesmo estando atrás. Pra poder ganhar uma luta no futuro. 1 minuto e 30 pra esse dragão. Já é ponto de alma pro time da PEN. A HED agora se iguala um pouco nesse poder de Spikes. Antes do Barão ali, depois do Barão na verdade, eram 3 itens já pra todo mundo da PEN. A HED puxou essas rotas. Pegou 3 itens na Zeri, na Ari. O FNB e o Wiser, tô sentindo que sentiram um pouco mais esse quinto jogo. Tão cometendo alguns erros. Mas o jogo, gente, tá muito em aberto ainda. Zeri, late game. Sempre existe um sonho. É isso. Eu olho pra essa partida e eu não faço ideia do que pode acontecer. Os dois lados têm igual capacidade de vencer. Não ache que tem nada decidido. A HED está assim dentro do jogo ainda. Pra dar muito combate. Pra lutar bastante. E falando em lutar, pode acontecer a qualquer momento. 50 segundinhos pro dragão. Ai, 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 ai. A rota inferior já vem sendo puxada pelo time da PEN. Vai chegar muito super minion ali daqui a pouco. O Wiser vai pra cima do Envy. O Envy conseguiu o cataclise no meio do caminhão do Prodelta. Mas o Envy foi anulado. O Prodelta deve cair. Mas a gente tem um suporte de... Dã! Foi embora o atirador da rede. Ele não tinha ainda o seu flash. E aí complica demais. A PEN pode ter selado o seu destino. Eles estão embarcando para Recife. A PEN vai vir pra acabar com o jogo. Será que dá? 30 minutos de jogo. Quatro jogadores de pé contra dois do time da Red. A PEN vai pra Recife. Vai partir pro GG. Vai tentar finalizar. O Cloth quer fazer o milagre dele. Olha a Red ainda sonhando. B-Boy com pouca vida. Mas vai dar. Vai dar pra finalizar. Já tem eliminação. A PEN vem pra fazer o seu destino. O ator de Nexus já cai. A segunda pode cair também logo na sequência. O Aege sendo focado. Olha a história. Olha o destino. É a diferença. É o semi-aloud inf. Nexus exposto. É... Paga, papai. A PEN está na final. Depois de uma série disputadíssima contra a Red, a PEN consegue sua terceira final consecutiva. Vão tentar mais uma vez o título do CBLOL. Pela terceira vez seguida, teremos PEN contra a Loud na grande final do CBLOL. A Red foi guerreira. A Red tentou, brilhou. Fez o máximo que dava. Mas no fim das contas, deu um PEN Gaming. Minha tradição está mais uma vez na final do CBLOL. E foi no limite. Foi, total. Totalmente no limite. Aqui a Red foi, cara, toda teamfight. Deveu alguma coisa. Mas nesse último jogo, deram uma apagada. Deram uma retraída. E a PEN cresceu. O Dinkedo cresceu muito. Jogou 4, jogo 5. Bota na conta do Dinkedo. O amor voltou. O cara puxou demais. O amor voltou. Foram para a torcida. Está tirando o pó. Até bandeirão. O amor está de volta. E o Jesse também costuma falar que a PEN é o time romântico, né? É o time romântico. Está aí, ó. A PEN Gaming agora garante a sua vaga em cima da Red. E eu tenho que falar aqui também. Não se envergonhe da campanha, Red. A Red, mais uma vez, jogou o split regular bem demais. Terminou na segunda colocação, na última rodada. E foi difícil. Boa ontem, pô. Foi jogar hoje de novo. Exatamente. E aquilo. A Red sempre é um time cascudo. Sempre é um time maço. Mas é aquilo, cara. Jogo 5 é detalhe. E a PEN foi mais detalhista. E não é à toa, desde que a gente começou as franquias, que só tivemos três campeões. Loud, PEN e Red. Exatamente. São os três times dali que estão constantemente brigando, constantemente chegando na final. Loud e PEN vivemos na era deles. Atualmente, só deu Loud. O que vai acontecer em Recife? É, mas daqui a pouquinho. Dia 9 de setembro estaremos lá para saber. Mas, por enquanto, eu quero saber, Rafa, é o que essa galera tem para falar embaixo. Eu estava perguntando aqui para eles. Vocês estão tensos? Não, estou tranquilo, estou feliz. Eu estou tensa. Que jogo tenso é esse, principalmente o quarto e o quinto. E nesse jogo, nesse último, você chamou a responsa, hein? É, o segundo e o terceiro jogo, principalmente, eu estava numa situação difícil de jogo, eu não consegui criar muita coisa, então eu fiquei meio preso. Mas aí, depois disso, a gente conseguiu se adaptar melhor na série. Então, no jogo 4 e no jogo 5, eu estava mais livre, eu estava conseguindo puxar mais. E acho que isso foi importante para a gente, felizmente. Para a Delta, sua primeira final. Como você está com isso? Pô, eu estou muito feliz. Eu estava, não triste, mas no meio da série, eu sabia que a gente podia mais, eu sabia que a gente não merecia perder, que a gente não tinha muito forte. E eu estou muito feliz de estar na final agora. Não bateu a atenção mesmo, assim, de estar aqui, 5 jogos? Essa galera gritando o tempo todo para vocês? Ah, eu acho que não. Eu senti... Eu senti muito feliz, porque a torcida estava apoiando. Eles estavam um pouco bravos, porque a gente tomou dois jogos, mas não tem o que fazer. Depois que a gente começou a ganhar, eles voltaram a apoiar. Então, fiquei feliz. Falando nisso, Jim Kedo, eu acho que é um momento aí, a gente viu hoje de tudo aqui. A gente viu eles tristes, a gente viu eles gritando, a gente viu a torcida apoiando muito vocês também, né? E mais uma vez você está chegando nessa final. Mais uma chance para você dar um título aí para essa torcida. É, esse é o meu maior objetivo. Já falei isso diversas vezes. É o meu maior objetivo agora. E eu fico feliz que a gente tem mais uma chance. Mas a gente tem que melhorar muito se a gente quiser ganhar contra o Lodge. Então, a gente vai ter que focar bastante nessas duas semanas. Mas eu estou confiante que, se a gente mostrar o nosso jogo de verdade, a gente é um time muito forte e a gente pode ser campeão. Esse que é o ponto. Parabéns aí. Parabéns por vocês estarem na final com a gente. Lá em Recife, chefe, é isso. Teremos reedição da grande final do ano passado aí. Pem contra a Lodge. É, Rafa. As três últimas finais do Sermelon foram um Pem contra a Lodge. Será que a história muda agora? Vamos ver. Lá na minha terrinha, lá no Recife. Muito feliz, cara. Muito feliz. Nordeste voltando. Nordeste é a melhor coisa do mundo. Exato. Concordo com você, 5%. Bom demais. Feliz de ver uma série tão boa também, de a gente encerrar esse ano da nossa Arena. Pois é. Com cinco jogos. Uma D5 completa. De dois times que claramente estavam jogando o seu tudo. Sim. Exatamente. Eles entregaram corpo, alma, coração. Tudo aqui nesse último jogo do ano da Arena CBLOL. Pra fechar essa fase com chave de ouro. E agora, dia 9 de setembro, estaremos no Recife pra essa grande final mais uma vez. Pra todo mundo que acompanhou a gente pela EsporteV, meu muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui. Mas se você quiser acompanhar o nosso debate agora e destrinchar tudo o que aconteceu ao longo dessa série, a gente vai pro Depois do Nexo. Então assuma aí com o YouTube e a Twitch do CBLOL Itakechão. Participava com a gente porque aqui acabou, mas a resenha continua.